Alguém orando Poderosas são as mãos Me guiando e dando proteção Eu creio sim Eu creio sim Alguém orando por mim Teus anjos olham Sim, eu sinto Teus anjos olham Por mim Se guardar o exaltar Tantas lutas Deixem em cara Mais assalto Pra te encontrar Eu creio sim Eu creio sim Teus anjos olham Por mim Tenho andado em campos áridos Sobre pedras eu dormi E em cavados As tuas curas Solitário estava ali Ainda assim se eu seguia Com certeza e fé Sempre alguém está orando Tudo o tempo Tudo o tempo Por mim Alguém orando Sim, eu sinto Alguém orando Alguém orando por mim Poderosas são as mãos Me guiando e dando proteção Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Alguém orando 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 Amém.